E para Marcos de Cunha Vezes, onde Jogo Vilamudo Bispo, vamos ser rigorosos na localização geográfica. É um beijo de Patrícia. Patrícia, parabéns, que grande prestação no The Voice. Esta é a tua terra e este é o teu professor. Joaquim Caetano teve honras de agradecimento na gala. Isto é o reconhecimento de 10 anos de trabalho. Olá, muito bom dia a todos. Sim, foi um orgulho, foi uma emoção muito forte ver o reconhecimento por parte da aluna. E, portanto, a minha aluna está de parabéns porque conseguiu mostrar aquilo que tínhamos trabalhado. A Patrícia é uma meso soprano. Ela possui uma voz muito potente, possui um volume de voz, uma grande amplitude. E tudo é muito afinada. E ela conseguiu mostrar nas galas todos estes elementos. Portanto, estou muito orgulhoso, Patrícia. Muitos parabéns. Maravilha. Patrícia, esta aqui é a tua prateleira de honra. São tudo prémios da Patrícia. Bem, ela onde entra, limpa tudo. Sim, digamos que já desde muito nova, já como ela disse há quase 10 anos, ela conseguiu arrecadar por todo o país vários troféus, desde o sul do país, desde o Algarve até o norte, quase à fronteira. Podemos destacar o Festival da Juventude, que foi em Braga. Acho que foi no 2011 que foi o Festival Europeu da Juventude. Portugal foi o país e que ficou em primeiro lugar. Também temos na Régua, no Chuva de Estrelas de Ouro. Temos mais ao sul, Nazaré. Temos o Festival Internacional da Serra da Estrela, também onde ganhou o mérito de honra. Podíamos ficar aqui a manhã inteira, já percebi. Vamos avançando, porque temos mais amigos aqui dentro desta sala. O vosso lema desta escola, deste projeto de pauta musical, é nós fazemos estrelas. O que é que é preciso para ser uma estrela em palco, musicalmente falando? Musicalmente falando, é necessário ter muita paixão, muita dedicação. Aqui o que é necessário trabalhar é como construir, como utilizar a nossa voz como instrumento, para além da parte de musicalidade. É muito importante como saber utilizar o seu instrumento. Para quê? Para que depois possam conseguir fazer aqueles adornos, aqueles efeitos, sem prejudicar a nível de saúde a sua voz. Então, aqui, eu sou o professor certificado no Método Internacional de Cantoneira, na qual trabalhamos dois elementos muito importantes. Como transferir as forças, que elas fisiologicamente são feitas na zona da laringe, e temos que transferi-las na zona abdominal. Então, essa parte é muito importante. Por quê? Porque na hora dela fazer aqueles maravilhosos agudos, ou aqueles graves, têm que ser todas feitas desde a zona abdominal. E o outro elemento muito importante é a teoria dos esfínteres. A teoria dos esfínteres, mais ou menos, fala... Isso é muito rápido, meu caro, que eu quero falar com os pais. Vamos lá. Pronto, é uma questão de anelos musculares que nós temos no corpo, e é fazer pressão no corpo para poder cantar, controlando toda essa pressão de ar que é possível fazer nos cantores. Ok, ficámos com as dicas. Jorge Gabriel, percebeste que não tens de fazer a próxima vez que subísse ao palco? É basicamente isto. Ora bem!